Estamos vivendo tempos de sofrimento. A pandemia de coronavírus no Brasil tem ceifado vidas diariamente. No início a gente viu um caso aqui, outro ali, nem dava tanta importância. Mas aí os casos foram surgindo. Uma pessoa que mora no bairro X contraiu o vírus, se curou. Outra que trabalha na loja Y veio a óbito. E assim fomos forçados a olhar para o fim da vida ou para as consequências do Covid. A ansiedade, que já era um problema de saúde mental da contemporaneidade, aumentou vertiginosamente. As pessoas estão mais ansiosas para vacinar. As pessoas estão ansiosas por medo de adquirir Covid ou um de seus familiares. As pessoas estão preocupadas com questões financeiras. Tem gente angustiada, deprimida, irritada, se sentindo sozinha. Sem falar nas que estão se questionando. Por que as pessoas não mudam? Por que eu não mudo? De vida, de relacionamento, de estado, de cidade, de trabalho. Recentemente, eu fiz uma pesquisa no meu Facebook por meio da seguinte pergunta. Sem mentir, você está bem psicologicamente? Da 103 pessoas que responderam, até o momento em que eu estava preparando para gravar esse vídeo, 93 pessoas disseram que não estava bem. Esse dado mostra que você não está sozinho. O meu desejo com esse vídeo é que brote um pouco mais de esperança. Ou que pelo menos você possa refletir em relação à vida, a partir de agora. O Nietzsche acreditava que o homem tolera qualquer como se tiver um porquê. Esse porquê pode ser traduzido em sentido de vida. O que você precisa descobrir para a sua vida se tornar plena de sentido? Os meus pacientes sabem como é importante o autocuidado. Eu geralmente elenco vários tipos de autocuidado que promovem saúde mental. Mas hoje, vou enfatizar a psicoterapia. Quando você vai a um bom psicólogo, você tem a liberdade de esvaziar-se. Colocar para fora todo aquele nó que está entalado na garganta. Você tem a possibilidade de refletir sobre a própria vida. Suas emoções e sentimentos. E ainda ressignificar. Ou seja, dar um outro sentido ao pensamento negativo que você carrega todos os dias. Muita gente usa álcool além da conta. Fuma uma carteira de cigarro por dia ou até mais. Sofre por antecedência, reclama, guarda mágoas, ressentimentos. O cuidado consigo é quase zero. Quem cuida do outro e não cuida de si, pode colecionar impurezas físicas, emocionais e espirituais. E isso pode ser uma irresponsabilidade com você. Gostou do vídeo? Compartilhe com alguém que precisa cuidar mais da saúde emocional. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve lá e curta o vídeo. Assim, você estará ajudando para que mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo. E me segue nas redes sociais. Instagram e Facebook, Evaldo Mariano Psicólogo. Twitter e TikTok, Evaldo Mariano Psicólogo. Acesse também o meu site, evaldomariano.com.br Evaldo Mariano Psicólogo.